Diferença, diga Anderson! Mudanças na equipe do Vasco. É Gustavo, GB. E Gustavo vai pro GB, vai pro centro do ataque. Expectativa alta, né? Tá, o Paulo Henrique. Paulo Henrique tocando pra GB, dividida com o Kahneman. GB insiste no lance. Tudo isso tá valendo no pé de ferro, né? Dodi, bota a bola no chão. Da segunda divisão, espanhola. Aí o GB bate de... O jogador que o Renato tá trabalhando com calma. Os jogadores que chegaram pro Grêmio são muito jovens, né? Paier, tocando pra GB. Aí o centroavante da base. Tenta achar o espaço, balançou. Ímpeto. Vamos ver a cobrança do Paier. A parada é pelo alto, GB! Qualquer formação tática pra chegar, pra tentar jogar. Pensar em seguir, se não a todo momento, mas em determinadas circunstâncias. ... ... ... ... ... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma